Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeons e o blog Nitro Contos, né? E do Nitro Blog, que eu vou começar mais um blog pra botar outras coisas. Bem, tô trazendo aqui, nesse vídeo, o livro que eu terminei há pouco tempo, que é o Red Country, do Joe Abercrombie. Então, quem já viu meus outros vídeos sobre o Joe Abercrombie, ele é um dos meus autores favoritos no momento. Ele tá revolucionando a literatura de fantasia, tá? É um autor inglês e, pra quem viu da trilogia First Law, né? Eu já li todos os livros dele, a trilogia First Law, do Best Servant Cult, que é uma história de vingança, que é meio Pulp Fiction, meio vingança. E o Heroes, que é uma história, assim, bem militarista mesmo, sobre a guerra. E ele inova novamente, no First Law Trilogy, ele inovou criando uma saga épica, mas com muita amoralidade, com bem, assim, sujona, com detalhes mais realistas e com um mundo extremamente cínico, né? Em oposição aos tradicionais elementos da fantasia épica, né? Nesse, no Red Country, é sensacional, ele faz uma mistura. É o mesmo mundo, é o mundo de fantasia medieval, com pouco de magia, low fantasy, tá? Com pouca magia, bem pouquíssima magia. E, tá nesse livro, praticamente, tem bem pouco, assim, bem suave. E, mas é um mundo de fantasia medieval. Mas aqui, ele mistura o gênero da literatura fantasia medieval com o gênero do Western, do Bang Bang, das histórias do Velho Oeste. Então, Red Country é no mesmo universo que ele criou lá na primeira trilogia e tal, mas é um romance fechado. Você pode, se você não conhece o Joe Albert Crombie, se você não conhece, recomendo muito, muito mesmo. Você pode comprar esse livro e ler ele numa boa. Ele funciona sozinho, mas você vai ficar acabando curioso e ler o First Law. Se você quiser ler o First Law primeiro, também ajuda, é muito, é sensacional, né? Você vai se apaixonando pelo universo. Então, sobre o que é esse livro, né? Então, esse livro é um best-seller do New York Times e as frases do livro são as seguintes, bem bang bang, né? Eles queimaram a sua casa, eles roubaram seu irmão e sua irmã, mas a vingança está chegando, né? Então, essa é a história da Shai, a Shai South. Ela é uma dona de uma fazenda, assim, uma fazenda bem miserável, né? E ela tem um passado, assim, bem obscuro, né? E ela tem um pai adotivo que é o Lamb, que é tipo ovelha, né? Que é enorme, mas é super medroso. E acontece uma tragédia, né? E ela vai tentar resgatar o seu irmão e sua irmã, porque a sua família é toda destruída por bandidos, né? E nessa jornada, ela faz uma jornada na área, na região do mundo do Joe Arbor Comey, que é tipo o iOS selvagem. Lógico, no mundo de fantasia medieval, mas que está havendo uma migração em busca de ouro, né? E é muito legal. Os personagens são muito bem construídos, tá? O estilo dele é muito interessante, é bem contemporâneo. Na fala dos personagens, os diálogos são extremamente realistas, assim, não tem tu, nem vós, né? Ele faz esse estilo, apesar de dar aquela sensação que é uma outra época, né? Ele foca... tem também um personagem, que é uma classe de personagem que normalmente não existe em fantasia medieval, que é o advogado, né? Que é o tempo que o pessoal fala assim, puxa, você resolveu o seu advogado, podia ter sido ladrão. É muito engraçado. Tem um senso de humor. É bem... tem partes bem extremamente violentas no livro, né? Porque o Oeste Selvagem é um lugar violento. E é interessante porque é um gênero, esse gênero de misturar fantasia com temas e com o estilo dos westerns, não é muito bem isso, muito explorado. O Joe Abercrombie mostra domínio, tanto no gênero do Velho Oeste, quanto no gênero de fantasia, né? Tem... pra quem é fã da saga que ele está criando, né? Nos três primeiros livros e os outros livros, eles são... eles podem ser lidos independente. O que é uma grande dica, né? Fazer livros fechados, né? Eu tô... na trilogia que eu tô fazendo, chama Trilogia Legião, pro cenário da Redbox, eu tô me esforçando pra que cada livro seja... feche em si. E se alguém pegar o livro 2, por exemplo, ele consegue ler, pega o livro 1 e... sem... é... deixando assim mais solto e mais fechado pro leitor, que eu acho mais interessante, né? É... principalmente pra escritor que vai pegar um livro de um escritor que você não conhece, é legal você pegar um livro fechado dele pra ver se você curte e tal, né? É... os personagens são muito bons, tem vários personagens dos outros livros que aparecem, tem um que é o Nico Mocosta, que é um mercenário maravilhoso, maravilhoso. É... tem camadas, tem... tem... é... é fantástico. Mostra também, descreve as cidades do Velho Oeste, né? Como é que é o início de uma cidade, a falta de lei e o que que acontece, é se há os tipos de dominação que acontece, né? Nessa cidade... é... ele... o Joe Robert Comber, ele muda de pontos de vista no livro, né? Tem vários pontos de vista, mas ele... o protagonista é claramente a Shai, essa menina jovem, mas ela... essa menina não é uma heroína, assim, que não tem medo, que não tem... ela tem medo, tem dúvida, ela quer vingança, mas às vezes ela fica com... ela tem receio, ela tenta desistir, depois volta... é um personagem muito humano, um dos personagens mais humanos que o Joe Abercrombie criou. Então fica aí a dica, tá? Red Country, do Joe Abercrombie, e vamos continuar lendo, pessoal, porque lenda é doido demais, e visite lá o nosso blog lá, do mais específico de literatura, que é o Nitro Contos, e o nosso blog de RPG Nitro Dungeon, ok? Então até a próxima!